Tá na hora do telespectador, recado do telespectador, DDD3399111443 A sua mensagem chega aqui, já estamos assim... Ah, que homem! Que homem bonito! Rapaz, onde é que foi essa foto? Boa pergunta, hein? Então vamos lá, boa tarde, Nico, o TBT de hoje é de 2019 Ah, sim, sim, quando minha saudosa irmã Heloísa te encontrou no supermercado Olha o sorriso radiante dela No dia, ela ligou toda feliz pra contar Continue assim, Nico, com essa humildade e atendendo a todos que te abordam Gleice Pinheiro, irmã da saudosa Heloísa, né? Ela sempre tava interagindo com a gente aqui no Balan Geral E não é mais que minha obrigação, meu dever, né? Como ser humano, receber bem as pessoas Ainda mais as pessoas que admiram o trabalho da gente Olha que tarefa faz É porque tem uns que não gostam de ser abordados na rua Não! Tô lá tomando meu cafezinho na padaria, a pessoa chega Senta comigo, vamos embora! Nós somos qualquer um do povo A gente toma algumas medidas de segurança, né? Mas aí todo mundo tem que viver em segurança, né? É, mas eu sou tranquilo com isso aí Devo nada a ninguém, não Ah, eu tenho uns credor aí que eu devo às vezes roupa, gravata, sapato Mas isso aí, põe no SPC, depois a gente vai lá e paga, né, Lamonier? Hã? É, às vezes você der um financiamento aqui, paga um juros Busca apreensão, mas faz parte, o Brasil também deve, né? Nega, amigo! É, aí compra o carro no outro banco, Lamonier? É, assim você vai tocar na vida, não Aqui não mexe com o embaraço, não, rapaz Boa tarde, Nico, o melhor jornal do mundo Estava com saudade de assistir o seu programa Agora estou almoçando com uma comida brasileira Assistindo você Um beijo chileno Liliana de Tauflatone Ela é mascarada, lá Lamonier Um beijo chileno Aí, como chama lá? Cordileira dos Andes Meu sonho Hã? Meu sonho é ir lá, bebiano No dia que tiver muito sol É, tudo derretido Aí eu vou Próxima! Boa tarde, Nicoméde Sou o Vander E moro em Aranova Alpercato Trabalhei na empresa de transporte público de GV Na função de motorista Conheci sua avó, dona Ana Aí, ó Lá no ponto final do Carapina Era uma pessoa simples, maravilhosa E também tinha um bom senso Bom senso e bom humor Sempre na hora, quando o ônibus chegava lá Ela aparecia e chamava pra tomar aquele cafezinho Minha vovó No dia que minha vovó morreu No dia que minha vovó morreu Ela morreu no domingo Na segunda seguinte Na segunda seguinte A empresa de ônibus Colocou todos os ônibus pra circular com o farol aceso Em homenagem de posse Minha vovó sabia disso? É Ela era apaixonada com essa empresa aí É gente boa Que Deus te abençoe Obrigado, viu Vander Pela lembrança da minha vovó Dona Ana Ana Camila de Jesus Essa era fera Ela era casada com Nicomédeus, hein? Não Ela era minha avó Ela era casada com meu avô Meu avô chamava Nicomédeus É Ela era casada com meu avô Ela era casada com meu avô Obrigado.